Nossa senhora, é fundamental dizer que nos encantos deste lar que nos abraça, de Taizinha, Lé, Cora e Amaya, cada sutileza que se vê e que não se vê tem nome e amizade. Cada coisinha que vocês virem aqui nesta festa hoje foi construída pela mão de um amigo, de uma amiga, de alguém da família. Um louco dos passarinhos de papel que junto com melodias e vozes ganham o céu. Cada fita, cada detalhe, em todo canto há de se sentir no cuidado. Na palavra, na lembrança, na lembrança da terra, produzida pelos amigos da reforma.